VALTER FIGUIDO Eu tô te ligando pra dizer um oi Já faz muito tempo que você se foi A saudade agora apertou demais Amor, a distância não fez eu te esquecer Lembro dos carinhos, lembro de você Daquele sorriso depois que me amava O tempo passou e eu não te esqueci Longe de você quase que eu morri Tô saindo agora, tô pegando a estrada Eu vou te comer tão de avião Só pra não perder mais o seu coração Longe de você o meu peito chora O teu sorriso é como a luz de um luar Nessa madrugada eu quero te amar Meu amor me espere, já tô indo agora Alô, eu tô te ligando pra dizer um oi Já faz muito tempo que você se foi A saudade agora apertou demais Amor, a distância não fez eu te esquecer Lembro dos carinhos, lembro de você Daquele sorriso depois que me amava O tempo passou e eu não te esqueci Longe de você quase que eu morri Tô saindo agora, tô pegando a estrada Eu vou te comer tão de avião Só pra não perder mais o seu coração Longe de você o meu peito chora Longe de você o meu peito chora O teu sorriso é como a luz de um luar Nessa madrugada eu quero te amar Meu amor me espere, já tô indo agora Eu vou te comer tão de avião Só pra não perder mais o seu coração Longe de você o meu peito chora O teu sorriso é como a luz de um luar Nessa madrugada eu quero te amar Meu amor me espere, já tô indo agora Ravinha canções, hoje eu tô de sucesso É show pessoal, estamos de volta Walter Pinheiros A paixão é miserável, é isso aí, é isso aí, tamo junto Aqui na Galeria da Fama Aqui na Galeria da Fama, Zeca Pagodinho Tá ali, né, é, todo dia tem um artista aí Famosão e também daqueles nem tão famosos Depende do CD que eu tiver aqui Isso aí, vamos dar um abraço aqui Pra quem pediu, Walter Pinheiro Estava na nossa live agora mesmo Foi o Rock França, hein Rock França, tamo junto É isso aí Maicon Atilias, também está aqui com a gente Seja bem-vindo Gilda Cirqueira, tamo junto, Gilda É isso aí A Gilma Alves também está aí Tamo, boa noite, boa noite A Gilma e a Gilda, é isso aí, tamo junto João Costa, tamo junto, João Costa É isso aí Berg Souza, ó o Berg aí O Berg tá, tamo junto aí também Ó o Rock França que pediu aí É, o Rock França que está em São Paulo Mas é da Bahia Pessoal, Walter Pinheiro também Walter Pinheiro é lá da Bahia também É, foi feito na Bahia Ali, porque lá do Feira de Santana Certo, isso aí, Salvador O vídeo, né E aqui, ó, nós estamos na live Se não, se não me engano Acho que veio pra Ilhéus mesmo Acho que veio pra cá, viu, pessoal É, de Itabu na Pai Ilhéus É isso aí É, o vídeo, né Porque rodando é offline, né Aqui não dá pra rodar porque trava muito É, o Rock França Seja bem-vindo aí, Rock França Tamo junto aí, ó É isso aí, bora lá, hein É, deixa eu ver quem mais tá aqui Rock França, tá aí Rosa Maria e Dauan Ferreira Dauan, agora mesmo O vídeo que ele pediu já passou agora mesmo Aí do Leandro Santos Tamo junto É nóis É, opa, é isso aí Gilda Cirqueira, é isso aí Opa, tá lá no site sua música É só entrar lá, Walter Pinheiro A paixão miserável Que você baixa aí o CD inteirinho, tá, Gilda? É, muito show, hein Gilson Gerson também está aí Tamo junto Dauan, aí Dauan, beleza A Zilma Oliveira Seja bem-vinda também Na nossa pequena live Da prévia Pra quem tá chegando a primeira vez Aqui não tá entendendo nada Aqui nós fazemos vídeos de divulgação De blues top show, né Esses blues aí Igual o artista Os artistas da maioria tem, né Isso aí, nós fazemos aqui na nossa fábrica de sonho A divulgação da capa do CD do cantor Na, no, no busão, né Fazendo numa cidade Geralmente a cidade natal do, do cantor Aqui hoje é a prévia A prévia do vídeo, viu pessoal É isso aí Vocês vão encontrar no canal Carlão Costa Blues Top Show Que eu vou acabar de postar aqui, ó Vocês vão lá ver São cinco vídeos por dia Tem mais de 5.400 vídeos lá, pessoal Chega junto lá Vocês vão gostar lá Sempre que você quiser um vídeo lá no canal Você chega e escreve lá o nome do cantor E blues top show, tá Porque às vezes não tem só um Tem, é, tem três do mesmo cantor, né Que é de várias épocas Nós estamos há cinco anos aqui, né Então, imagina E tá o canal aí, viu pessoal Tá o canal aí Chega lá, se inscreve Comente lá no vídeo que você gostou lá E chega junto, hein Tá aí, ó, o canal É isso aí, Rock França Tamo junto Romário Ribeiro É isso aí, amigão Beleza, tamo junto Lorimar Bahia Lorimar Bahia Daqui a pouco vem o seu, viu É só aguardar Que hoje eu vou fazer todos E o Leno José Também o Leão do Brega Daqui a pouco, hein Vamos fazer todos de uma vez Hoje O Bahia Express Daqui a pouco também vai entrar aí Também, Banda Bahia Express E já pra gente fazer tudo de uma vez só, hein Beleza, rapaz Pra não ficar É, a gente faz hoje Mas entra no canal, tá É, entre dia 16 e 17, tá Porque é muita gente lá Pra não entrar tudo de uma vez lá É isso aí, Lorimar Bahia Grande Vale Walter Pinheiro É isso aí É isso aí Show, show mesmo Vamos curtir Compartilhar É isso aí, Dauna Dá essa força aí Pessoal aí Chegar junto aí no nosso canal E compartilhar lá E também Se inscrever no nosso canal Facebook é legal Mas o canal que motiva Tudo esses negócios de live Blues e tudo É tudo por causa do canal Viu, pessoal Se não for no canal O canal pifar Já era Essas lives Essas busão Essas divulgações todas, né O que me motiva a fazer É o canal, né O canal já tá há 5 anos É isso aí Beleza Então vamos lá, hein Passarinho Góes Tá aí também Bora lá, hein Agora vamos lá Seja bem-vindo aí Passarinho Góes A música chama Vou Te Amar, hein Solta aí Esse cantor tem a Tem o time Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar 24 horas mais 48 Solta Foi só um olhar Pra me convidar Eu logo entendi Que ia ficar contigo Você se encontra em mim Eu ainda perdido Ficamos cara a cara Estamos detidos Eu em você Você em mim Não sei Só sei que foi assim Eu em você Você em mim Só sei que foi assim Agora, gente, a toda hora 24 horas Um lá no outro Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu em você Você em mim Não sei Só sei que foi assim Vão te amar Vão te amar A exposição Do arrocha Foi só um olhar Pra me convidar Eu logo entendi Que ia ficar contigo Você se encontra em mim Eu ainda perdido Ficamos cara a cara Estamos detidos Eu em você Você em mim Não sei Só sei que foi assim Eu em você Você em mim Só sei que foi assim Agora, gente, a toda hora 24 horas 24 horas Um lá no outro Eu vou te amar 24 horas mais 48 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 24 horas mais 48 É isso aí pessoal Já nublou aqui O nosso simulador aqui Já tá nublado Céuzinho azul já foi Vamos fazer um vídeo Uma live um pouquinho mais curta hoje Vamos fazer essa aqui de 20 minutos, tá? Branco Carvalho também está aí, ó Rock França Tamo junto aí Paulo Feitosa também É isso aí Bora lá, hein? O tempo já mudou Já deu uma mudada aqui, hein? Já deu uma mudada aqui no nosso simulador Aqui é tipo vida real Vamos colocar mais uma música Pra nós terminarmos essa live Ainda tem outros pessoal esperando aí, viu, pessoal? Essa aqui foi o... Esse Walter Pinheiro, esse cantor aqui É a paixão aí Miserável É... Foi quem pediu Foi o Rock França, tá? Beleza? Vamos bora lá Colocar mais uma aqui Daqui a pouco eu volto, hein? Quando Olhar Quando Olhar É... Deixa eu ver como é que chama aqui A música Quando... Eita, esse aqui eu acho Quando Olhar Alguma coisa assim Não deu pra mim ver o tom total aqui Mas vamos curtir É isso aí Tamo junto Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Rafinha Gravações Hoje eu tô de sucesso Eu tô de sucesso Eu tô de sucesso Só Deus Sabe que eu estou passando Nessa falta de você Só Deus Sabe que eu sofro longe de você Só eu Posso contar as noites Que de sono já passei Nem eu Posso contar as lágrimas Que derramei E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Vem pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta? Será que ainda lembra desse amor? Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Eu não vivo Não vivo sem você Não vivo sem você E você E você Será que sente a minha falta? Será que ainda lembra desse amor? Eu não vivo Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando Não vivo sem você Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quando olhar pro céu E ver Show pessoal É show É show Walter Pinheiro É isso aí Abraço aí Pro Rock França Que pediu É isso aí Quem chegou aqui novamente Temos aqui com Paulo Feitosa É João Costa também Boa noite aí meu amigo É Como é que é? Deixa eu ver Fazer um do JB O Forrozeiro Arretado É isso aí É O JB Eu acho que nós já temos aqui Viu pessoal É Acho que já temos Tem um site na sua música Acho que o JB Forrozeiro Arretado Arretado Manda o link aí Do CD aí meu irmão No site da sua música Que se não me engano Já tem um aqui JB Bondo Brega JB Bondo Brega Nosso amigo aqui Esse daí Você manda o link No meu mensagem Porque fica mais fácil Porque tem muitos vídeos Pra mim sair Procurando todos aí Fica os outros pra trás Meu amigo Você mandando Eu já vou direto no assunto né Procurar foto Tem que pesquisar Onde tá foto Entendeu? Então mande aí Dawan Ferreira É isso aí Tamo junto É então aí Dawan Você manda aí O link do CD lá Do site sua música Do cantor Cleisson Ferreira Tamo junto É isso aí João Costa Abraço aí Pra nós aí Lendo José O Leão Do Brega Daqui a pouquinho É o próximo Leão É isso aí Segura aí que você vai aparecer No próximo aí Viu? É isso aí Depois vai vir O Ainda vamos ter aqui O Leão né Que é o José aí Ainda vamos ter É O Deixa eu ver Quem mais Ah sim O Bando da Bahia Express Isso aí Daqui a pouco Isso aí Deixa eu ver quem tá mais aqui Telmão Telmão JS Entrou aí Beleza Celino Silva E Zezinho Salú Também tem ônibus Aqui Já teve sua live Ontem É isso aí Tamo junto mesmo Muito obrigado aí Todos que estão participando aí Muito obrigado aí Zezinho Muito obrigado Rock França Tá pelas palavras aí Tamo junto Gabriel José Dondoni Ele pediu aí Rastatinela Mas só vai dar pra amanhã Esse daí É Nair A Nair Davi lá de Atibaia Um abraço aí Nair Pra todo mundo aí de Atibaia aí E pra família aí Todo mundo aí Isso aí pessoal É Tamo junto aí É Vamos colocar aqui mais uma Pra nós terminarmos Essa daqui Pra entrar com a do Leão Hein É o Rei do Brega Leão do Brega É isso aí O Leno José É o Leão do Brega É isso aí Tamo junto hein É isso aí Telmão Valeu meu brother Tamo junto Telmão aí É isso aí Telmão JS Bora lá hein Bora lá colocar Mais uma música aí Pra saideira hein pessoal Essa daqui É Mudando de Como é que é Mudando É Não tá completo aqui não Mudando Alguma coisa aí Mudando Vamos lá Solta o som Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o meu Seria acordar não Estar com você Chega da cremedeira Um mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais faz a gente sofrer Que No mundo de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando Se eu tava brigando Não lembro por que Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de te ver Valter Pinho Valter Pinho Valter Pinho A explosão do Arrocha Lindo Lindo de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando Não lembro por que Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de te ver Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de te ver No campo de assunto Você tá tão bonita É show pessoal É show É o Valter Pinheiro Pedido do nosso amigo Rock França Deixa eu mandar um abraço Pra Neide Lima Tamo junto Neide Lima Opa Deixa eu ver quem mais aqui Quem mais tá aí Manda depois meu amigo Lá no meu message lá Deixa eu ver se consigo aqui Aqui eu tô na live né Não posso ficar Vendo isso aí Senão eu esqueço Como é que eu vou fazer a live Vendo isso aí agora Pedidas é lá no message né Aí ó Demora Até cai né A minha live aí Entendeu? Vou tentar aqui Mas Quando é assim Manda lá no meu Face No meu message lá Que fica lá gravado lá Senão atrapalha tudo aqui Viu meu irmão? Isso aí Lourimar Isso aí Daqui a pouco Bahia Express Isso aí Isso aí Por isso que eu falo Pedidos lá Manda lá os links no message aí pessoal É porque senão atrapalha tudo Mistura tudo Mas não misturável Eu tô divulgando um Entra outro né Aí não dá meu irmão Aí é roça pra mim Então é isso aí pessoal Nós vamos ficar por aqui Com o Valter Pinheiro Daqui a pouco eu volto aí Com outro Que vai ser o Leno José O Leão do Brega Daqui a pouco Volta em 10 minutos Um abraço a todos Dixon Assunção chegou no finalzinho Mas tem mais Daqui a pouco tem mais Viu? Vamos lá Um abraço a todos Muito obrigado a todos Que participaram até agora Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Divulgando aí cantores famosos E aqueles nem tão famosos E todo mundo no mesmo Mesmo busão Mesmo vídeo Aqui o pequeno e o grande Tem o mesmo valor Valeu E na galeria sempre um Diferente ali né Hoje estamos aqui Com o Zeca Pagodinho Todo mundo gosta Um pouquinho de pagode Também né Quem gosta de forró Gosta de pagode também Tamo junto É isso aí Vamos lá né Isso aí Bora lá Fui pessoal Daqui a pouco eu volto Tchau